e aí é pessoal tudo bem com vocês ó aqui uma cadeirazinha pessoal tava com defeito ela é toda preta aqui pessoal e a gente já colocamos aqui ó são três parafusos aqui atrás somente eu queria os parafusos eu já repreguei aqui pessoal com a nossa o nosso grampeador rocama 51 barra a não é pessoal tá certo então essa aqui ó corpo em alumínio uso profissional tá galera tá certo então aqui seguinte aqui está a nossa grampeadora o grampeador rocama é a melhor marca então pessoal aqui é o seguinte ó que é que eu vou fazer aqui por favor filme só aqui por gentileza aqui ó assim a gente tem que marcar aonde pega os parafusos aqui mas aqui por favor depois e esse furo aqui ó tô mostrando com a ponta aqui ó você vai aqui você tem que fazer isso aqui ó e quando o parafuso vai pegar aí você tem que fazer isso aqui ó ó e meter essa chave que essa chave tem que ser uma chave que você ó já fica certinho aí aonde o parafuso vai pegar certo tem que deixar logo certinho isso aí não pode fugir desse modelo aí pessoal por favor peraí mãe não sei se aí mãe minha mãe quer conversar mas não pode não porque eu tô trabalhando mãe então pessoal filme aqui ó não preciso filme ó eu tô trabalhando isso então pessoal olha que os grampos que tá fazendo aqui já aqui é o seguinte ó eu tenho aqui aqui não tem parafuso aqui desse lado então aqui eu posso fazer isso aqui ó se você quiser você pode virar aqui ó também pode fazer isso aqui ó também pode fazer isso aqui ó também pode fazer isso aqui ó coloque grampos um perto do outro olha pessoal certo veja onde é o outro furo aqui 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 tem um furo né que eu marquei eu acho aqui pessoal tem outro furo aqui deixa eu ver olha tá bem feitinho ó para tirar o grampo não quer nem sair o grampo realmente ó é aqui o furo então eu esqueci de marcar mostra aqui por favor o furo ó do outro parafuso pega aqui certinho então você tem que fazer isso aqui ó ó tem que furar o tecido depois que você furar o tecido você tem que fazer isso aqui ó o furo é aqui ó o furo é aqui ó agora deu mesmo isso é aqui aqui ó já tá marcado aqui ó pronto aí ó ó já tá marcado aí o outro furo outro furo ó é outro furo mesmo ó outro furo do primeiro prego e segundo prego então vamos lá e tem um furo aqui de lado também ó deve ter um aqui aqui não tem não né aqui não aqui não tem não mas minha mãe tava ali sozinha ali nela sem nenhum nem sem nenhum parafuso nela aqui tá perfeito ó tá no furo aí ó certo aqui não tem furo é eu dobrei ali mas aqui não precisa dobrar não fica por baixo e aqui ó e aqui ó como é que tá ficando aqui ó bem legalzinho essa cadeira de lá era aquele dá uma pausa por favor por favor vai dá pausa olha aí pessoal olha aí pessoal nossa cadeira aí pessoal a cadeira que iria pro lixo ó e a gente conseguiu aí reformar e a gente aí dá um presente ao inquilino aí que tá começando a vida aí com um pedreiro vindo para de uma pessoa pessoal aí e que a gente dá com muito amor e carinho certo a palavra de deus diz faz tua parte e deus te ajudará né ajuda teu irmão quando você ajuda uma pessoa não é essa pessoa está ajudando é ao senhor deus a caridade ela paga um monte de pecados né então você fazer a caridade a caridade apaga um monte de pecados então essa é a maior certeza que a gente tem tá pessoal então abraço obrigado se inscreva nesse canal era toda preta ela rasgada colocamos aí um feltrozinho por dentro uma espumazinha e ficou ótima ficou semi nova aí pessoal então é isso aí viu então e a gente tem que ajudar o planeta o que iria pro lixo né e tá novinha essa cadeira pessoal nova 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 tá faltando aí né pessoal era só trocar o pano e pronto Deus abençoe tchau tchau pessoal se inscreva no nosso canal aí deixa aí seu like Deus abençoe viu amém compartilhe nossos vídeos e diga de onde você é pessoal onde é que você mora Brasília Cuiabá Porto Velho Rio de Janeiro São Paulo comenta aí quer dar um abraço a você que já comprou o CD de Normando Gonçalves viu pessoal aí eu coloquei Nando Gonçalves porque muita gente me conhece como Nando Gonçalves aí alguns CDs é Normando viu é o meu nome mesmo Normando Gonçalves Deus abençoe tchau tchau cadeira aqui é para o lixo ficou nova pessoal nova de novo tchau tchau pessoal Deus abençoe vem pessoal ó fica um pouquinho mais alto assim fica mostrando só aqui ó aqui aqui aí fica ali daqui aqui assim mostrando daí ó olha pessoal aqui vamos colocar aqui aqui a cadeira é a cadeira todinha aí ó filho ó cadeira tá aí agora vamos aqui agora colocar os só virar aqui pegou aqui virou já tá certo aqui ó ó ó o primeiro marcador aqui ó os parafusos dá dá uma pausa pega os parafusos lá dá pausa aí por favor faz isso aqui ó e vai puxando aqui ó e fica bonitinho ó você fez isso ó já mete já mete ali ó faz isso aqui ó e faz isso aqui ó bem pronto tá pronto já os cantinhos é só isso você pode cortar aqui o excesso é lindo e cortar né aí depois você vai aqui ó você vai concluindo quem der pega e-t Furthermore t t t study t só r v m c t m t49 t übrigens t quaseER t s t t t t t h r d t t t t t t t mond y t 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 h v e ? t t t t t t